E quando nós tivemos essa experiência, o pessoal dos prodígios já veio nos auxiliar. Então, nesse momento, como eles não tinham condições de nos auxiliar, nós avançamos além. E percebemos que essa unificação conceitual não tem começo, não tem fim. E tudo está interligado. E a hora que você conseguir perceber todos esses conceitos, punificar, puxar como se fosse uma bolinha, aí vai ser o suprimento de saúde. Aí você deve ter muitos outros, mas esse que vem te sai, que enquanto você não tiver, você não tem condições de perceber nenhum grupo, porque você está perdido completamente do seu elenco. Então, eu posso falar de cabelo. É importantíssimo. E ainda depois disso que eu saí, de tudo isso, desses anos, eu acabei reconhecendo esse trabalho em muitas coisas. Eles estão fazendo conexões, conexões cada vez mais profundas. E a importância dele, cara, é real. Isso eu posso te falar. Obrigada. Eu queria, assim, explicar melhor o que a gente tem que falar. Porque eu tenho que falar assim, como a gente está falando, a gente recomenda muito a distância de onde aquilo é popstar de curiosidade e de onde aquilo realmente é importante. Porque a gente quer, então, não é só conversar de curiosidade. Mas, assim, para muita gente, a gente está observando, como você comentou, o que conta é a experiência em um livro. A gente observa que no final, muita gente está lá para te pegar no outro, a gente nunca vai saber nem se é verdade ou não, mas o que viu, o que ouviu, não necessariamente o que sentiu bem. Ah, e você viu pouco, eu vi muito mais do que você ver. E isso acaba sempre que a gente traz de volta e de bagagem. Uma das coisas importantes para uma saída de campo é que os testes nos testam de várias formas. Algumas vezes, quando você vai em auto-patrole, alguma pessoa ouviu passos, viu alguma coisa, uma luz, aparecer, sentiu alguma coisa diferente, mas não foi tudo do grupo, não. A coisa do grupo não teve absolutamente nada. Quando a gente faz o encontro, aí chega, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como que o grupo vai reagir em relação a essa pessoa que teve essa experiência? E que aquele que teve experiência faz com a experiência dele? Ele faz um bom uso e usa para si? Duas coisas. Uma, qual é o impacto que esse relato tem em relação ao grupo? Ou, por que não escolhi um amigo? Por que não pode ser comigo? Ou, será que está falando a verdade? Será que não está escorregando na maionese? Será que não está ali delineando? Tudo isso faz parte do problema do processo. Quando você estabelece uma relação com o grupo, você confia nessa pessoa? Ou você vai esperar que a pessoa deprove que você deve confiar nela? Como que a gente atua numa relação? Como que a gente estabelece uma relação de grupo? Como que a gente se entrega dentro do processo de grupo? O que eu falei é que os JTXs estabelecem um processo de teste em relação a gente. Por isso que eu falei, eles que estão quase na mão. Eles que vão determinar se você merece ou se você é apto para que eles investam em você. Se o material que você representa merece esse tipo de esforço. Porque eles estão vendo até que ponto o que você tiver, o que você puder oferecer, trará consequências amanhã em benefício do próprio trabalho e das outras pessoas. Não é a diferença que você quer. Tem muita gente, muita gente, que é agredida pelo fato de ter um papo, super, ultra, espiritualista, já está bem, já está ótimo. Faz parte do lado dos bonzinhos. Faz parte agora do filme dos caras que estavam vestindo o chapéu branco. Pronto. Estou fazendo a minha parte. Verdade? Até que ponto? De que forma? Não é pelo fato de você ter um papo espiritualista que você é espiritualista na verdade? Te conto um caso que muitos aqui viram. Quando eu comecei a minha transição aqui, quantas pessoas eu tinha nos grupos? Eu enchia auditórios aqui. Eu enchia auditórios aqui. Numa única palestra, mais de 300, 400 pessoas podiam vir. O que aconteceu? Charlie virou Verônica. Onde foi espiritualismo desagente? Pelo ralo. Por quê? O espiritualismo é acima de preconceito? Acima de quê? O que é espiritualismo? A alma tem sexo? O espírito tem sexo? A transcendência tem sexo? Onde fica? A visão macro de um estado de consciência mais ampla? Aqui. Não fica. Então, onde estava todo esse papo New Age, espiritualista, transcendência, etc., etc.? Não estava. Esse é o melhor papo. Essa é a melhor evidência. Muitas pessoas tiveram que digerir o prato para poder retornar, porque não conseguiram enfrentar a outra fase. Por quê? Onde está exatamente essa visão maior? Onde está exatamente essa visão maior? Esse é o ponto. Quando a gente quer algo, é muito importante ter consciência. Quem quer? É teu desejo de satisfação? É a tua curiosidade? Eu ter os vácuos emocionais que, de uma maneira ou de outra, estão vazios e você quer preenchê-los através de um novo modelo ou de um elemento forte que te faça mudar? Quantos nós, aqui, somos produtos de todo um meio, de todo um contexto e não temos a mínima ideia, na verdade, de quem somos nós? Quem que toma as nossas decisões? A gente. Os preceitos, conceitos, cultura, educação, formação, grupo social, preconceitos sociais, são os que determinam as nossas opções. Temos liberdade de tomar uma atitude radical e, de fato, assumi-la? Ou, perdoem a minha expressão, cagamos na calça antes de tomar qualquer atitude, porque temos menos das consequências? E preferimos entrar dentro do armário e nos escondemos? E fazer amém ao que as pessoas, o mundo, a sociedade, querem dar-se com a ti. Alguém que me conheceram no passado, e aqueles que não me conheceram, eu era um executivo por 10 anos, do Grupo Itautec, Itaúsa. Tinha tudo, absolutamente tudo. Excelente salário. Vocês se lembram, comprei o sítio, tivemos um monte de coisas, excelente salário, matrimônio. Tudo que um profissional da minha idade, da minha época, quisesse ter, eu tinha. Vocês viram a quantidade de prêmios que eu acumulei na minha vida profissional. Eu era cara da empresa. Por outro lado, com os grupos, reuniões, fama, pessoas ao meu lado, minha casa vivia cheia de gente em todo o tempo. Um dia, eu decidi que não era isso que eu queria, que essa pessoa não era eu. Outra pessoa, no meu lugar, teria pensado, que loucura, né? Você vai jogar pela janela, quantos de vocês chegaram pela janela e falaram, Chai, você está louco? Você está jogando tudo pela janela, tudo que você conquistou, tudo que você fez. Nós colocamos na balança, quem vive a minha vida, vocês ou ela? Só eu vivo por vocês, ou eu vivo por mim? Ou eu sou eu que tenho que viver a minha vida? Isso é a propção. Quais são os riscos? Separador. Você tem consciência? Você deu uma decisão? Quão fortes são teus valores? Quão fortes são os teus ideais? Quão forte é o que você quer? Que você é capaz de ir até as comunidades que você conhece? Isso prova sua idoneidade. Tua integridade. Isso prova quão você é afim dos teus valores, dos teus princípios. Então, é isso. O que os senhores esperam, gente? É integridade. Mas integridade em relação não ao que você quer para você e por você, mas o que você quer para os demais, para todos ou para o amor. Eles buscam um altruísmo dentro da raça humana. Eles buscam uma percepção de consciência e de conhecimento de causa do que nós vivemos hoje e dentro do qual nós nos encontramos hoje. Eles querem consciência da nossa realidade. Eles querem uma pessoa ciente do que é possível mudar. e eles estão capazes de investir o que for necessário para dar a essa pessoa a oportunidade de acordar e ver a extensão do que é possível realizar. Mas, não é todo mundo que acorda. Não é todo mundo que abre os olhos. Quanta gente teve que digerir todo esse processo antes de fazer com as fichas? Muita gente. Então, é isso. Não é contato. Não é experiência que faça a diferença. Eu como você encara o processo comum todo e cada momento também. Eu como você se enrola dentro do próprio trabalho, dentro da interação, dentro das primeiras pessoas. De que forma a experiência de cada um complementa você a partir do momento que você confia, que você acredita e que você toma esse exemplo como possibilidade futura tua, você utiliza como referência. Mas, é aí que você vai provar e mostrar a amizade. É, dá para a gente dizer que eu quando a gente quis comentar. Muita gente informa sobre essa doença, da inventar uma experiência para como que pode estar com o mercado, para como que pode estar com a internet, para como que pode estar com o mundo. alguma coisa que você diz, mas não para fazer algo bem maior ao seu redor, porque você volta para casa e fica com o que é isso. Tem gente, tem grupos de curiosos. É isso. Com certeza. Absoluto. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem noção disso. A pessoa não tem noção de que ela parte apenas de grupos de curiosos e nada mais. Ou, somente pelo fato de fazer parte de algo em teoria, mais evoluído, mais avançado, já pensa que faz parte de algo transcendental. e não é. Não é. Não passou essa fronteira. Não conseguiu chegar mais para a história. Gente, vocês aguentaram com muita paciência muito tempo. Há sido um prazer rever todo mundo. Muito obrigado pela sua paciência para comigo. Muito prazer em ver todos vocês. Espero que, de alguma maneira, a semente a nossa proposta hoje possa ser inata de uma forma. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.